Pode vir dos quatro cantos piranha te dole o papo As pepeca mais gostosa tá tudo aqui em Osasco Pode vir mulher enguiçar no meu caralho Pode vir mulher enguiçar no meu caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Só paulada da xereca, de todas essas cadelas DJ Nogueira tocando piranha, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com outras colegas Pra se esfregar com a xereca, pra se esfregar com a xereca E pra se esfregar, esfrego e pra se esfregar com a xereca E frega, e frega, pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca, pra se esfregar com a xereca Enguiçar no meu caralho Pode vir mulher, enguiçar no meu caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Esse é o Nogueira, brabo pra caralho Bate, bate, bate firme vai entrando até o saco Só paulada da xereca, de todas essas cadelas DJ Nogueira tocando piranha, escuta essa Tá no baile muito louca, dançando com outras colegas Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca E pra se esfregar, esfrego E pra se esfregar com a xereca E frega, e frega Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca Pra se esfregar com a xereca Dó paulada da xereca De todas essas cadelas DJ Nogueira tocando piranha Escuta essa Esse é o Nogueira, porra 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 A CIDADE NO BRASIL